Parece que foi ontem. Quem nunca falou isso? Ou que o tempo passa voando? Quando a gente vê, o amanhã já ficou pra trás. E a Tegra, assim como o tempo, não para de construir o que ontem era um sonho, um plano, um desejo. E que amanhã terá alma, personalidade e design. É que quando um Tegra fica pronto, o sonho de alguém acaba de nascer. Tegra. Imóveis com personalidade.